O 2F vai mandar Fica de 4 a porta pra mim Joga pra cá, joga pra cá Eu quero a cu Ela fica de 4 e eu fico maluca Vem fazendo um acetim Senta na pica com muito amor Senta na pica devagarinho Senta na pica com muito amor, senta na pica devagarinho Senta na pica e rebola, mas fazendo quadradinho Quadradinho, quadradinho, quadradinho Ela joga, 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 joga O 2F vai mandar, o 2F vai mandar, fica de 4, aponta pra mim Joga pra cá, joga pra cá, joga pra cá, joga pra cá, joga pra cá Eu quero é cu, eu quero é cu, 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 cu Ela fica de 4 e eu fico maluca, ela fica de 4 e eu fico maluca Ela fica de 4 e eu fico maluca, vem fazendo um acetinho Senta na pica com muito amor, senta na pica devagarinho Senta na pica com muito amor, senta na pica devagarinho Senta na pica e rebola, mas fazendo quadradinho Quadradinho, quadradinho, quadradinho